Você tem um poder incrível Capaz de realizar seus sonhos Deve inventar todos os seus medos E finalmente você vencerá Nem mesmo os deuses do Olimpo Podem acabar com seus sonhos A humanidade o sucederá E assim a paz reinará Amigos, vamos juntos lutar por Atena Somos a esperança do Universo Pois o símbolo da vitória está matado em Vossos corações O poder do coração é o amor Que os deuses não podem compreender O poder do coração é o amor Poder infinito para vencer O regresso dos deuses do Olimpo chegará É inevitável a batalha final Nem mesmo as lágrimas de sangue Poderão nos deter O poder do coração é o amor Os deuses não podem compreender O poder do coração é o amor Correr infinito para vencer Finalmente chegamos Onde está a deusa Artemis? Temos que encontrá-la Parados, aqui é o sagrado santuário da deusa Athena Se dão valor às suas vidas, fujam deste lugar Mortais, suas fraquezas me comovem Nós somos os Anjos Solares de Apolo Somos mais poderosos que Teseu, Odisseu e Ícaro Portanto, são vocês que devem fugir Anjos Solares? Os escolhidos desde a era mitológica para servirem os deuses do Monte Olimpo Quer dizer então que... Eles renasceram nesta época Isso é impossível Ban, Gek, Ichi, Nashi Vamos atacar Galope do Unicórnio Então vocês são os Cavaleiros de Bronze de Athena? Que tolice Desapareçam, fogo sideral! Não! Athena Saori Nossa Deus Garras de Trovão Rapejo da Águia Amazonas fracas Sentirão o verdadeiro poder de um Anjo Solar Surja Buraco Negro Supernova Sua cosmo-energia é extraordinariamente poderosa Não temos tempo a perder Temos que cumprir nossa missão Pois o nosso grande senhor Apolo está furioso Sim, Athena Seika e Toma estão protegidos Aqueles três anjos solares ainda não chegaram na primeira casa, protegida por Mu Estou preocupado com Marim e China Juni não as encontrou Xion ainda não retornou do Star Hill E os cosmos de Jabu, Nat, It, Ban e Gek desapareceram? Será que... Não adianta, Marim Agora você está sob meu controle Por respeito a Ícaro, não te matarei A Supernova vai te libertar após você me dizer Onde está Artemis? É lamentável Espero que os Cavaleiros de Ouro sejam um pouco mais fortes Mas de qualquer maneira A morte de Atena é inevitável A estrela polar Na guerra santa contra Hades ela havia se mexido Agora seu brilho é muito mais intenso Esse fenômeno ocorre porque os deuses siderais estão na Terra Artemis, Apolo e Aurora formam a tríade celeste Os anjos solares já invadiram o santuário Saga Você será meu sucessor A sua alma é pura e não abriga mais aquele mal Você é o grande mestre agora Então esta é a adaga de ouro que tomou a vida de minha irmã Artemis, você Após ser humilhada e aprisionada Deixou que fosse presa em Star Hill de propósito Tudo para conseguir a adaga de ouro Não me diga que... A humanidade já provou que pode derrubar até mesmo os deuses do Monte Olímpio Vocês corromperam a Terra e não querem devolvê-la para nós Eu falhei em minha missão de trazer Atena para o lado dos deuses Essa será a minha punição Meu irmão Apolo vencerá a Atena Meu sangue será útil para banhar as vestimentas dos anjos solares Certamente eles derrotarão os cavaleiros de ouro Que renascerão ao romper o selo dos deuses O fim de Atena está próximo Deus Artemis O mesmo punhal que os espectros deram para o Saga Flegon, Aetton e Pyrox Finalmente me encontraram Agora é o momento esperado Artemis, não faça isso! Recebam o meu sangue divino Que poder! Ela se resta com a própria vida Chegamos ao Santuário de Atena, meu irmão Ela está defendendo a Terra dos deuses do Monte Olímpio Então este é o sagrado santuário que Yoga também protege Querido irmão, o que pretende? Não posso ficar parado Vou lutar! Então vocês são Alexei e Natácia que vieram do grade azul? Sou Júnior de Camaleão, uma amazona de Atena Vou levar Natácia a um local seguro Porque os anjos de Apolo invadiram o santuário O sangue de Artemis renovou nossos trajes Agora eles brilham como ouro Nossa defesa é perfeita! Aspiramos a perfeição e imortalidade dos doze deuses Que habitam as altas montanhas que ultrapassam o céu Buscamos nos tornar deuses! Quando este momento chegar Deixaremos de ser simples servos Buscamos a eternidade! Chegou o momento de eliminar Xion O antigo mestre do santuário Deve ter sido um cavaleiro formidável Não devemos dar chances para ele nos contra-atacar Usaremos o golpe supremo que deu origem ao universo O ataque gerado pela tríade dos anjos solares Adeus cavaleiro de Atena! O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que que não se rendem ao poder dos deuses. Chegou o momento de eliminar Xion. Somos anjos, os servos dos deuses. Vivem! O golpe supremo dos anjos de Apolo possui um poder muito superior à técnica proibida exclamação de Atena. Revolução Estelar! Atena! Meu mestre Xion, nem mesmo você pode vencer os anjos de Apolo. Eu, Mude Ares, vingarei sua morte. Atena! O cosmo de Xion também acaba de extinguir-se. Os anjos solares de Apolo são tão poderosos assim? Quem são vocês? Sou Alexei, do Graal de Azul. Eu sou Hetsu de Lince, anjos de Apolo. Vocês não são bem-vindos aqui no Santuário de Atena? Que porquê! Cosmem minhas garras de lince! Garras cortantes de ventania! Sintam o ar congelante das geleiras eternas! Impulso Azul! O quê? Uma barreira? Os anjos uniram seus poderes e criaram um campo de força! Essa técnica... Não pode ser! Hetsu, cuidado! Aaaaaaah! Minha querida Teto Fantasia! Me perdoe por... Não poder retornar com você para a nossa terra! Acredito que agora... Meus pecados foram perdoados por Atena! Cuide... De Natácia... Amigo Ioka! Amazonas de Atena... Amazonas de Atena... Que a cólera divina caia sobre todos os mortais! Conheçam o poder de uma sacerdotisa solar! Abóbora celeste! Eu, Velasca de Ambrosia, sob o comando do deus Apolo, vencerei Atena! Em breve, a vida de Atena se extinguirá como uma das estrelas decadentes do céu! Anjos solares, vamos seguir em frente para a casa de Atena! Nossa meta é o templo de Atena! O Senhor Supremo do Universo já mandou as deusas olimpianas atacarem o santuário pelo céu! O poder de três deusas poderá quebrar a barreira de Atena que nos obriga a atravessar essas doze casas do Zodíaco! Atena... Erradicar a humanidade! Essa é a vontade dos deuses! E não há nada que possa se opor a ela! Pequena Velasca, somente você pode vencer a Atena! Porque também é uma humana! Uma luz invadiu todo o santuário Deuses, não se atrevam a machucar Atena Zena, Son, Sina, Yogi, Inki Maldição Maldição, esse cosmo poderoso e divino Essa luz, os deuses, eles quebraram a barreira de Atena e invadiram o santuário Aioros, proteja Atena Eu não posso deixar a casa de Ares Os anjos solares estão vindo Atena, eu não posso ficar parado aqui Saori, não! Essa luz, os deuses, eles estão aqui no santuário Atena, eu não posso ficar parado aqui no santuário Atena, eu não posso ficar parado aqui no santuário Então finalmente apareceu a sacerdotisa de Apolo, líder dos Anjos Solares, a escolhida pelos deuses do Monte Olímpico. A CIDADE NO BRASIL A sagrada armadura de Atena foi selada novamente. Não permitirei que façam mal a Atena! ARAAAA! ARAAA! A Ioros, meu irmão. O cosmo de Atena está aumentando infinitamente. A suprema virtude só é possível a quem possuir o oitavo e nono sentidos. Será possível que Saori... Chegou a hora de despertar sua suprema virtude, Atena! Atena está aumentando infinitamente. Atena está aumentando infinitamente. Então você é Pegasus! Como Hades pode ter sido atingido por um humano que perdeu a razão? Que não consegue medir o abismo que divide os deuses dos mortais? Saori, não! Come a Tade, Pegasus! Não poderás atingir uma das filhas de Cronos! Eu sou Demeter! Esse poder que cresce infinitamente nos cosmos desses mortais, será possível que eles estejam despertando mais um sentido? Aquele que somente os deuses possuem domínio pleno, a suprema virtude, o nono sentido! Demeter, Afrodite, há também outra deusa! O poder das três deusas reunidas aprisionou Atena! Deuses não se atrevam a machucar Atena! Lutaremos por Atena eternamente! Ceia! Nós também estamos aqui! Eu sou a deusa dos laços familiares, filha da união de Cronos e Reia. Sou uma das doze divindades do Olimpo. Me chamo Hestia. Vejo que não conseguem aceitar a derrota. E ainda há uma chama. Uma chama de esperança em seu cosmos, que insiste em não se apagar. Cavaleiros de Atena, desistam enquanto podem. Levaremos sua deusa Atena para o Monte Olimpo, e ela será julgada pelos deuses. Não há nada que os humanos possam fazer neste momento. Mesmo que alcancem seu oitavo e nono sentidos, não são mais pares para os senhores do universo. Aguardem o veredito final, e não provoquem ainda mais a fúria dos deuses. Não é possível! Meu cometa nem sequer feriu a deusa do Olimpo. Deméter é uma das irmãs de Zeus. É considerada uma das deusas mais poderosas entre os doze deuses do Olimpo. Que poder das três deusas reunidas aprisionou Atena? Atena, sua existência perante os deuses do Olimpo é uma ofensa. Desapareça! É o seu fim! Nós, cavaleiros, somos o escudo de Atena. As chamas de nossas vidas jamais se apagarão, mesmo que nos destruam ou nos celem! Que atrevimento! Esses mortais não sabem desistir? Eu sou Afrodite! Esse cosmo! Então você é o atual mestre do santuário? O cavaleiro de ouro que já tentou matar Atena, saga de gêmeos? Afrodite! Afrodite, sentirá bilhões de flechas de luz atravessarem o seu corpo! Destruição infinita! O cosmo desses humanos sofreram dos deuses? Estamos vulneráveis demais. Aiorus, você pagará por sua ousadia. Nós somos as escolhidas pelo grande Zeus para trajar as sagradas Camus. Desistam! Nada poderá nos derrubar! Amigos, nós temos que vencer as deusas do Monte Olimpo! Humanos, pretendem mesmo me desafiar? Minha beleza reluz entre o céu e a terra. Sou a deusa do amor e da beleza. Nasci da espuma do mar pelo poder de Urano. Recebam seu castigo divino por se oporem à vontade dos deuses do Olimpo! A batalha entre os deuses começou. A última guerra santa desta era! Exato! Para iniciar o fim da lenda dos cavaleiros de Atena, os primeiros a deixarem este mundo serão a força jovem que não sabe desistir. Morram, cavaleiros de bronze! Caiam no mundo dos espelhos, um mundo onde o tempo não passa. O mundo zero, onde não há movimento nem sentimentos. Esta é a única forma de deter vocês, humanos persistentes. Lamento que este seja o seu fim, mas nós não podemos ser derrotados por vocês. Nós somos deuses! Espelho fulminante do esquecimento! Atena! Seiya, Shun, Ikki, Yoga e Shiryu! Nós derrotaremos Afrodite e esse feitiço será quebrado! Que poder terrível ela possui! Esse é o poder da filha de Urano, o pai de Cronos! Ela é sem dúvida a deusa do Olimpo mais bela e mortal do universo! Entendam, Atena já está aprisionada. Sua armadura divina foi selada pelo nosso poder. Não há mais esperanças para a humanidade. Tudo termina aqui. Está enganada. Só terminará quando nossas almas desaparecerem deste mundo. Máscara da Morte? Você deixou a casa de câncer? Os anjos de Apolo estão atacando o santuário pelas doze casas! Não se preocupe, Raioros. Mu e Aldebaran são suficientes para detê-los. Três deusas do Olimpo contra apenas três cavaleiros de ouro. Que decadência, humanos! Mas seria uma desonra para nós termos que sujar nossas mãos com vocês. Anjos do Olimpo, os sagrados servos dos deuses, apresentem-se! Nossa missão na Terra é apenas levar Atena conosco para o Olimpo. Agora, exterminem os cavaleiros sobreviventes! Invoca o belo anjo dos campos e das florestas, que no passado foi um dos 88 cavaleiros de Atena e ganhou o direito de se tornar um anjo. Daphne de Cassiopeia! Invoca o anjo unificador e coordenador dos elementos, que transita do caos aos cosmos, Eros! Senhora Deméter! Aqui estou, senhora! Daphne de Cassiopeia! Trago notícias! Mestre Apolo pediu que retornasse o mais breve possível ao Olimpo, agora que a deusa Atena já foi aprisionada. Nós, os anjos, derrotaremos os cavaleiros de Atena! Os deuses aguardam o seu retorno. Deus Afrodite, Apolo pediu para que acompanhasse Deméter também. Cavaleiros de Atena, eu sou o anjo do amor, o mestre das ilusões e detentor do poder da paixão. Anjos, não subestimem os humanos. Eles já derrotaram Hades e Poseidon. Estamos partindo para o nosso reino, o Monte Olimpo. Que assim seja. Daphne e Eros, apaguem a chama da vida dos cavaleiros, sobrevivente nesse santuário decadente. Como desejar, senhora? Cavaleiros, sou o anjo mais belo do Olimpo, o protetor da natureza e destruidor da raça humana. Daphne de Cassiopeia. Eu sou o comandante dos anjos do amor. Eros, o filho de Afrodite. Eros, não pense que irá se divertir sozinho destruindo esses cavaleiros. Nós, os sagrados anjos do amor, os servos da bela deusa Afrodite, também estamos aqui para cumprir essa missão ao seu comando. Exatamente. Com nossas sagradas vestimentas, as glórias, somos invencíveis. Elas nos foram dadas pela própria Afrodite, a divindade mais bela e mortal do Olimpo. Cavaleiros de Atena, sou o anjo do amor, Quebris. Não permitirei que continuem a desrespeitar os sagrados deuses do Olimpo. Eu sou o anjo do amor, Afros, o mestre dos maremotos e tempestades. Humanidade, a raça destinada a destronar os sagrados deuses do Monte Olimpo. Temos a missão de impedir que a profecia de Métis, a deusa da prudência, mãe de Atena, se torne realidade. Os deuses jamais irão perecer perante os seres humanos. E não se esqueçam de mim. O anjo da natureza que habita a sombra da constelação de Cassiopeia. O anjo que no passado também foi humano. E sobreviveu ao fulminante raio do grande Zeus. Eu sou o Hétion. A sombra negra de Cassiopeia que fascinou o coração da deusa Deméter. E mesmo sendo um humano, acendi a posição de anjo da natureza e me tornei um dos mais mortais agentes da cólera divina. Senhorita Velasca, conceda-me a permissão para exterminar esse cavaleiro de Atena. O olhar nobre e inabalável dele cairá assim que sentir o meu flamejante poder e tornará um olhar de medo e desespero. Hahahaha Sentimentos e esperanças de glória Que nem mesmo os deuses possuem E que lhe trarão a vitória Lute sempre pelo céu, avance Bravo guerreiro jamais se canse Usando a força que há em seu coração Para sempre a luz vai brilhar na escuridão Uma chama em seu coração É seu cosmo, é seu poder Pra vencer qualquer missão Que ele for pra nos defender Lute sempre pelo céu, avance Bravo guerreiro jamais se canse Usando a força que há em seu coração Para sempre a luz vai brilhar Lute sempre pelo céu, avance Bravo guerreiro jamais se canse 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 Pousando a força e a ir seu coração Para sempre a luz vai brilhar na escuridão Vai brilhar na escuridão Os deuses jamais irão perecer perante os seres humanos Urano, o deus primordial do céu, foi destronado por seu filho Cronos, o titã do tempo Este, por sua vez, foi destronado por seu filho Zeus, que se tornou o soberano do Olimpo, o rei dos deuses Mas a profecia revela que o grande Zeus também cairá nesse eterno ciclo A razão de nossa existência é impedir que a punição dos deuses por destronarem os titãs seja executada Morram, mortais que ousam cumprir a maldição de Métis Tormento a missão!